Estou com uma coceira muito intensa no corpo todo, praticamente, não parece ser na pele. É como se fosse por dentro, sabe? Eu não sei o que fazer. Estou assim faz três semanas. Começou pelos pés, nos pés começou com umas bolinhas tipo protureja, sabe? Poderia me dar um auxílio? Eu não tomo medicação nenhuma controlada, não como nada diferente no dia e não tenho ideia do que possa ser. É, Adriele, a primeira coisa que a gente pergunta num caso de coceira de prurido, né, é justamente se o paciente está tendo esse prurido com raste cutâneo ou sem raste cutâneo, com o aparecimento de lesões proeminentes pela pele e se porventura aquelas lesões estariam relacionadas ao prurido. Quando o prurido é sem lesões, mas no seu caso deu pequenas bolinhas no pé, lembrando que esse espaço não é dedicado à consulta médica, que é só um bate-papo entre amigos, tá? A gente vai bater um papo de possibilidades, né? Então a primeira orientação que eu dei, o primeiro nó de orientação para você que eu dei, é justamente essa questão se a coceira é com pedra de raste cutâneo ou sem raste cutâneo.